Oi pessoal, essa semana nós comemoramos a semana do trânsito. Pensando nisso então, nós vamos rever algumas situações que nós devemos ficar atentos lá no trânsito. E uma regra que é básica, que todos devem seguir e a gente tem que sempre lembrar é que o que? No trânsito o maior sempre cuida do menor. O que isso quer dizer? Então, lá no trânsito não transita apenas os carros, transitam também os ciclistas e os pedestres. Então, carro, ciclista e pedestre, qual deles que é o maior? Quem aí sabe? É o carro, certo? Então, o carro deve cuidar do menor. Quem são os menores? O ciclista e o pedestre, certo? Muito bem. E o ciclista? O ciclista também tem que cuidar do menor, né? Quem que é o menor que o ciclista? O carro, será? Não, né? É o pedestre. Então, o ciclista também deve cuidar do pedestre. Pensando nisso, vamos ver algumas situações que podem ocorrer no trânsito e que a gente tem que ficar sempre atento, certo? Então, nós vamos começar vendo sobre o maior cuidando do menor, que aqui é o carro cuidando do menor, que é o ciclista. Lembrando que o carro, ele deve manter uma distância de pelo menos um metro e meio do ciclista, certo? E onde o ciclista deve andar no trânsito? Será que o lugar de ciclista é na calçada ou é lá na rua, hein? Então, quem aí sabe me dizer? O lugar de ciclista é na rua. Por isso, então, que o carro tem que cuidar para não passar em cima do ciclista, certo? Então, vamos lá ver o maior cuidando do menor e ficando atento também às sinalizações. As faixas de pedestre e as placas. Bora lá? Pode passar, pode passar. Estava distraída, quase nem vi o pedestre. Opa! Escola, tem minha escola perto. Preciso ir com mais cuidado devagar, prestando atenção. Opa! Um ciclista! Preciso manter distância. O ciclista, assim como o carro, ele também deve obedecer às placas de finalização. Então, aqui me deu para parar, eu parei na baixa de pedestre. Espero o pedestre passar. Depois que eu vejo que o caminho está livre, eu posso ir. Lembrando que o maior cuida do menor. Então, eu tenho que cuidar do pedestre e andar na rua. A calçada é o lugar dos pedestres. Bora lá? Lembrando, pessoal, que o ciclista, ele tem que sempre andar na mesma direção que os carros. Ok? Ele também é um veículo, certo? Então, sempre no mesmo sentido que os carros. Nunca conta. Outra placa, pessoal, que nós encontramos é essa daqui. E o que a LAD quer dizer? Essa placa é a placa de preferencial. Então, como nós encontramos essa placa, nós temos que parar. Por quê? Porque a rua que atravessa, ela é a preferencial. Então, os carros vão passar direto. E nós que estamos aqui, devemos parar e olhar para os dois lados para ver se podemos atravessar ou dar continuidade. Certo? Como eu fiz aqui. Eu parei e olhei os dois lados antes de continuar. Ciclista, não esqueça também o seu equipamento de segurança, o capacete. Então, é isso, pessoal. Não se esqueça que no trânsito, o maior sempre cuida do menor. E não esqueçam de ficar atento às placas, às sinalizações. É isso aí. Fui! Fui!